Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Maquiave, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite Battle Royale. Pessoal, seguinte, nesse vídeo eu vou estar esclarecendo algumas coisas com relação ao evento que vai acontecer amanhã e sobre algumas coisas estranhas que estão acontecendo no mapa. Primeiramente, sobre o evento, eu queria corrigir uma informação, o evento não vai ser disponível no parquinho, pessoal. Ele só vai estar disponível nos modos que tem os monstros, nos modos do Fortnite Mers. Eu já devia ter meio que pensado nisso, porque se o evento vai fechar o evento de Fortnite Mers, só dá pra ver nos modos que tem os monstros dando spawn. Provavelmente vai acontecer alguma coisa com as runas, provavelmente vai acontecer alguma coisa com os monstros, então só naquele modo a gente vai conseguir ver. Então, acaba sendo um pouco chato isso daí, por quê? Porque você tem que cair num lugar um pouco perto, mas um pouco afastado ao mesmo tempo, porque senão você corre o risco de morrer e não vê o evento, o que acabaria sendo bem chato, né? Então, tem três lugares que eu recomendo que vocês caiam, que são as montanhas que tem ali perto da indústria, no lado esquerdo do lago. Tem três montanhas ali e eu acho que vai ser o melhor lugar pra você ver o evento. Claro, provavelmente muita gente vai cair naquele lugar, então talvez questão de você analisar o que é melhor, sei lá, fica voando no furacão ali porque é meio difícil de alguém te pegar por ali. Você não vai conseguir ter uma visão tão boa, mas talvez você consiga. E só pra confirmar, isso daí foi confirmado por um funcionário da Epic lá no Reddit. Eles falaram assim, pra clarear, tipo, um dos nossos atendentes do suporte fez um comunicado errado nesse caso. O modo de playground não vai estar, tipo, habilitado pro evento. No caso, o modo vai estar habilitado, mas o evento não vai estar habilitado no modo playground. Onde eu vendo não vai acontecer no modo parquinho. Então, eles, tipo, não sei se eles avisaram aqui, eles não avisaram ainda, mas eles falam que vão avisar isso pras pessoas não entrarem no modo parquinho. Eles ainda não colocaram o aviso, eu tô com o jogo aberto aqui, não tem nada. Então talvez hoje ainda tenha esse aviso, beleza? Bom, pessoal, eu tô aqui na mansão abandonada dos heróis. E vocês estão escutando um barulho bem bizarro, né? Olha o que é isso. Cadê? Tá lá em cima? Não, acho que tá aí embaixo. Acho que tá aqui, ó, nesse quarto. Olha isso. A gente tem um roupeiro aqui, um guarda-roupa, que tá flutuando. Certo? Quando a gente quebra ele, sai tipo um espírito de dentro, ó. Eu vou colocar em câmera lenta pra vocês aí na hora da edição, pra vocês verem. Esse espírito que sai é similar ao espírito que a gente tem na mochila ali do caveira. Aquela mochila que é tipo um portal. A gente não sabe até onde isso tem correlação, as duas coisas, mas isso tá acontecendo em mais locais pelo mapa. E não só com guarda-roupa. Tem baús flutuando, tem camas flutuando. Eu vou estar mostrando pra vocês a cama. E tem outras coisas. Isso começou no último update, e a gente não sabe até agora qual o real sentido disso. Mas tá acontecendo, é normal, não é nenhum bug. E talvez no próximo domingo, agora, amanhã, né, a gente já tenha a resolução disso daí. Ou, acaba o Fort Nightmares, e esse daí seria a continuação do evento de Halloween. A gente tem que esperar pra ver. Então, eu vou mostrar onde tá os outros lugares que eu sei, pelo menos. Ó, pessoal, aqui no motel, a gente tem esse criado mudo aqui, ó. Tá flutuando. Vamos quebrar ele, ó. E se eu não me engano, aqui tem mais uma cama flutuando. Vamos verificar. Ó, aqui tem uma cama flutuando. Eu vou mostrar o último lugar que eu tenho conhecimento pra vocês. Tá dentro dessa casa aqui, ó, em parque agradável. A casa que tem árvore no telhado. Você vem aqui embaixo, tem um guarda-roupa. Uma estante, né? Eu lembro que eu vi isso no primeiro dia que eu tava tentando achar a partitura, e eu fiquei tipo, O quê? O que é isso? Então, ó. Eu não sei se isso vai ser usado pra... Alguma missão do passe de batalha de alguma semana futura, ou pra algum evento. Até agora a gente não sabe nada sobre isso. Mas, tô deixando registrado. Já pra falar que não é um bug, e que tá acontecendo com todo mundo. Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar se eu gostei. Se inscreva no canal. Compartilhem o vídeo. E até a próxima. Valeu e... Falou! Falou!